Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo esquecer De você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito Não dá pra ficar Eu amo você Eu amo você E só sem dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você E só sem dizer Eu amo você Tá sendo difícil É difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo Mas eu não consigo esquecer De você E só sem dizer E só sem dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você E só sem dizer Eu amo você 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 É barraqueira, encrenqueira, só falta me bater Me trata mal, é baixastral, eu vou voltar pra correr Mas se ela me pega, tomando uma gelada, com a galera do bar Ela fica cega, já quer dar porrada, me põe pra dormir no sofá Melhor ficar quieto, se estou errado, nada do que eu faço tá bom Vou ser mais esperta, aí meu recado, vou atrás de outra paixão E eu demoro um pouquinho, ela acha que eu tenho um amante Além de ser malcriada, para nada não se garante É barraqueira, encrenqueira, só falta me bater Me trata mal, é baixastral, eu vou voltar pra correr É barraqueira, encrenqueira, só falta me bater Me trata mal, é baixastral, eu vou voltar pra correr Mas se ela me pega, tomando uma gelada, com a galera do bar Ela fica cega, já quer dar porrada, me põe pra dormir no sofá Melhor ficar quieto, se estou errado, nada do que eu faço tá bom Vou ser mais esperta, aí meu recado, vou atrás de outra paixão Se eu demoro um pouquinho, ela acha que eu tenho um amante Além de ser malcriada, para nada não se garante É barraqueira, encrenqueira, só falta me bater Me trata mal, é baixastral, eu vou voltar pra correr É barraqueira, encrenqueira, só falta me bater Me trata mal, é baixastral, eu vou voltar pra correr Me trata mal, é baixastral, eu vou voltar pra correr Me trata mal, é baixastral, eu vou voltar pra correr